oi galerinha tudo bem com vocês hoje eu vim gravar um vídeo de como fazer intro aqui quer dizer no seu canal né gente vocês vão precisar do aplicativo esse aqui desse aplicativo aqui quando você terminar de baixar você vai vir nele e vai pedir para você colocar o nome da intro que você vai querer tipo vou colocar o nome do meu outro canal mundo dos games ok aí você vai vir aqui aí vai ter várias opções para você tirar foto para o fundo da tela da intro alguma foto da sua galeria aqui pesquisar ou esse lixinho aqui você vai se você quiser tirar uma foto de agora para colocar no fundo você vem aqui nessa camerazinha se você quiser colocar uma imagem da sua galeria no fundo você vem aqui e se você não quiser sei lá colocar outra coisa vem aqui no meio como é a minha opção aí você vai escolher a cor deixa eu ver uma cor bonita essa aqui tá bonita aí o jeito pode ser essa pode ser essa aí você vai vir nessa setinha aqui aí tem guardar como gif ou guardar como vídeo você vai apertar em como guardar guardar como vídeo pronto depois que você fizer isso você vai vir no vídeo show editar vídeo pronto você vai apertar aqui iniciar vai ter tema clipes que não é a minha opção música e editar você vai vir aqui em música toque para adicionar música vai vir aqui você pode desculpa o barulho tá gente você pode vir aqui em baixar música alguma coisa ou vir em minhas músicas eu vou escolher uma aqui já já eu vou escolhi a minha música gente esse negocinho aqui vou colocar nos vídeos do meu outro canal ok e nesse final o final desse vídeo eu vou colocar outra intro aí você vem aqui na música aí aqui em adicionar música aí já vai tá a música aqui você vem nessa setinha e vai renderizar terminou e aí e aí e aí O que é isso?